É sendo a rua da ladeira só que viu Que pode encontrar Cheirando a pó de laranjeira Se a marina vem pra cantar De saia branca, costumeiras, vira o sol E para o olhar Do seu jeitinho de fazer a vez O povo inteiro cantar Roda pela vida fora Põe pra fora Essa alegria Pensa que amanhece o dia Pra se cantar Pensa que essa gente aflita Se agita e segue Do seu parto Mostra toda essa poesia no olhar É sendo a rua da ladeira só que viu Que pode encontrar Cheirando a pó de laranjeira De saia branca, costumeiras, vira o sol E para o olhar O seu jeitinho de fazer a vez Que fez o povo inteiro cantar 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 Roda pela vida fora Foi pra fora Essa alegria Pensa que amanhece o dia Pra se cantar Pensa que essa gente A vida se agida E segue no seu quarto Mostra toda a faculdade E olhar Deixando os versos na partida E só os dias Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo cantar E fez o povo cantar E fez o povo cantar